Será que vai deixar barato? Vai tentar alguma coisa? O Kaizemodo já tá buscando ali de novo a posição do Felipe Maluí. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar no relógio, vai dar a informação do tempo, né, do Cacá Bueno, que tá com a cara no vento, o Popó que vem logo atrás. Eu ligo o Kaizemodo, tá na nona colocação, na oitava colocação, depois de ter largado em décimo nono. É espetacular o Kaizemodo. Opa! Carro 25 do Tuca Rocha. Olha uma churrasqueira ambulante, ele abriu inclusive ali a porta do carro. Preocupa, Elito. Preocupa bastante, ele tem que parar logo. Ficou o tanque cheio. Olha, ele se joga do carro, ele se joga do carro. Ele se jogou do carro, olha uma cena fortíssima. Uma cena que preocupa, ele levanta os braços já pra dizer que tá tudo ok com ele. Agora foi uma cena muito forte com o piloto se atirando ali do carro, abandonando o carro em movimento. E agora ele desaba. Deve estar intoxicado, claro. Uma cena muito forte nas primeiras voltas da corrida. Tentando tirar ali o capacete do Tuca. Momento de muita tensão na estoque. Vai ser difícil controlar esse incêndio, viu, Daniel? Tem muito combustível. E olha a imagem muito forte do piloto do Tuca se jogando, se atirando no carro em movimento. Ó, porque lá dentro, ó o fogo lá dentro do cockpit. Sim. Olha. Corrida. Você tem muito mais experiência que eu na velocidade, Lito. Eu, sinceramente, há muito tempo, porque eu nunca vi, e eu acho que há alguns anos não acontece, que o piloto se atirar do carro. É verdade, Daniel. Eu tô tentando me lembrar aqui de quando eu vi isso e não me vem à cabeça. Até porque é difícil você se livrar do cinto de segurança, enfim, se livrar de tudo pra se jogar do carro. Imagina o desespero do Tuca rocha dentro do cockpit. Calma, geral. Tem mestre, tem tudo. Vamos lá, calma. Olha, pronto, já tá voltando. Muito bem. A imagem que deixa a gente muito mais tranquilo. Ah, eu tô com situação por toda aquela fumaceira. Deu susto, né? Deu susto, sem dúvida. Mas ele saltou do carro e levantou as mãos mostrando que tava bem. Depois veio a tonteira. Olha a imagem, pra você que chegou agora e não viu, o piloto abrindo a porta do carro e se jogando. Não dá nem pra saber se o Tuca Rocha tinha noção de onde ele estava, né? Porque ele poderia ter se jogado no meio da pista, se ele não tinha essa noção. E aí, se atropelado na sequência. Desespero do piloto. Ele se levantou pra mostrar que tava tudo ok. Não tão ok assim. É assim, mas tá vivo, né? É, tá bem. E depois ele pisava.